Dúvidas não faltam quando o assunto é a reforma trabalhista. As novas regras valem para todas as categorias regidas pela CLT e também aquelas que dispõem de legislações específicas, como trabalhadores domésticos, atletas profissionais, aeronautas e artistas. Ao todo, foram alterados mais de 100 pontos da legislação que regulamenta o trabalho no país. Reforma trabalhista, assunto da nossa coluna Direito do Cidadão de hoje. Aqui no estúdio, comigo está a advogada Lívia Miralha. Tudo bem, Lívia? Bem-vinda ao estúdio do Jornal Minas Primeira Edição. Obrigada. E você de casa é sempre convidado para participar com a gente desta conversa, desta entrevista. Envie sua pergunta para o nosso WhatsApp. O número é 31, repetindo, né? 983625628. Lívia, vamos começar falando da questão das ações na Justiça do Trabalho, que eu acho que, assim, é o ponto que o trabalhador está mais assustado quando fala na questão do direito, né? Que a partir de agora, as ações na Justiça do Trabalho não são mais gratuitas, o trabalhador passa a ter custos. Como é que é isso? Bom, na verdade, as ações continuam, as pessoas continuam podendo alegar e pedir o benefício da assistência judiciária gratuita, mas elas vão ter que comprovar que elas, de fato, não têm condição financeira de arcar com aqueles custos. Grande mudança é porque, antes da reforma, essa possibilidade de benefício da assistência gratuita, ele era automático, bastava que a pessoa se declarasse não ter condições financeiras. Por exemplo, era, o trabalhador não pagava despesa processual nem honorários dos advogados, não era isso? Como ficou, o trabalhador que não comparecer a audiências ou perder ações na Justiça terá de pagar custos processuais e honorários à parte. É isso. Isso. O que acontece, então? Essas pessoas, teoricamente, né? Vou só tentar explicar de uma forma mais clara. Você vai poder continuar contando com esse benefício, mas tem alguns requisitos. E, mesmo as pessoas que tenham benefício da justiça gratuita, caso elas percam a ação, elas serão obrigadas a pagar as custas e os honorários advocatistas à parte contrária. E a grande inovação é que a nova lei fala que, ainda que ela seja beneficiária da justiça gratuita, ou seja, pode ser que você ganhe uma parte da sua ação, mas, como você perdeu a outra parte, você vai ser obrigado a pagar custas e honorários. Então, vai ser descontado do valor da sua condenação para poder pagar o advogado da outra parte. Pois é. E o telespectador tem dúvidas e já enviou uma pergunta para a gente. Vamos colocar, então, na tela a pergunta do nosso telespectador. Vamos ver lá. A pergunta é a seguinte, é do Ricardo, ele é aqui de BH. As regras valem independente do empregado estar no período de experiência de 90 dias? Sim. As regras, elas passam a valer a partir de sábado, né? Ou seja, já estão em vigor. Estão em vigor no país. E, teoricamente, os contratos de trabalho, todos já são regidos por essa nova legislação trabalhista. Vamos falar de contribuição sindical, que é um outro ponto também, que é bem polêmico. Olha, a contribuição sindical, como que era? Descontava-se da folha de todos os empregados, obrigatoriamente, sindicalizados ou não. Como ficou? Deixa de ser obrigatória e não pode mais ser descontada na folha de pagamento. Isso. Não existe mais contribuição sindical obrigatória, como ela existia antes, né? Que ela era descontada da folha um dia de trabalho do empregado por ano, era descontada a título de contribuição sindical obrigatória. Hoje em dia, isso não existe mais, a pessoa não é obrigada, a não ser que ela queira se filiar ao sindicato, mas aí não é contribuição sindical obrigatória. É uma mensalidade que ela vai pagar para fazer parte do sindicato. Nós temos uma outra participação de telespectador. Vamos ver se a gente tem outra pergunta? Tem uma outra pergunta de telespectador aí? Então, vamos ver, olha, telespectadora lá, essa é a telespectadora, é a Renata, que também é aqui de Belo Horizonte. A nova lei retira os direitos dos trabalhadores? Bom, aí a dúvida dela, o próximo governo pode revogar essa reforma trabalhista ou esse é um processo mais complicado, doutora? Bom, com relação à primeira pergunta, a gente pode falar que em vários momentos a CLT, a nova legislação trabalhista, ela retira alguns direitos que já estavam consolidados anteriormente, sim. E com relação à pergunta, né, se o novo governo pode revogá-la, teoricamente ele pode promulgar uma nova legislação para poder modificar essa que foi implementada agora. Mas é um processo lento, difícil, tem que passar pela aprovação no Congresso. Tem todo esse trâmite legislativo, né? Tem todo esse trâmite legislativo que a gente vê que não é fácil, né? Lívia, muito obrigada, então, por sua participação e presença hoje aqui no Jornal Minas. Só lembrando, né, que o cidadão tem sempre o direito, é só buscar a justiça e procurar sempre a ajuda de um advogado. Isso.